Só que a pessoa não tem mais dinheiro, porque aí gastou, entendeu? Bom, segundo algumas pessoas aí que entendem bem as coisas, falaram que é só você vender os carros que fica tudo certo. Uma coisa assim, né? Então, essa é a dificuldade do Seder. O algoritmo mesmo vai ter só IF, não vai ter nenhum forno aqui, né? O problema é dentro dessa estrutura saber quais dados eu passo pra quais... Feriado, a gente sem dinheiro faz o quê? Vamos ver, né? Se vocês vão adivinhar, trabalhar. Pode chutar, estou offline hoje, né? Feriado na cidade da empresa, feriado aqui na minha cidade também. O tempo não tá favorável, olha só. Olha como está o tempo hoje. Tempo bem ruimzinho, mas é bom que não tem sol, né? E aí, dá pra lavar os carros, ou ver se eu pelo menos passo uma aguinha neles, né? Sem a VAP, óbvio, pra não fazer barulho. Só a mangueira e sabão, né? E assim, é o dia de folga, não. A gente tá meio ruim de bolsa, né? A gente faz essas coisas aí. Se tivesse dinheiro, pagava pra fazer, né? Agora, como no momento eu tô sem dinheiro e tô com um pouquinho de tempo, né? É aquilo, quando a gente tem dinheiro, a gente paga alguém pra fazer. Esse tipo de serviço. E aí, a gente aproveita esse tempo, provavelmente, gastando dinheiro também. Saindo, fazendo alguma coisa. Mas, na falta de dinheiro, a gente não tem como sair. E aí, a gente usa o tempo pra fazer essas coisinhas, né? Eu preciso ainda aprender a cortar grama. Preciso comprar um aparelho de cortar grama, né? O que me pega mais não é nem cortar grama. O problema é recolher a grama depois que corta, tá ligado? Isso aí que é uma dificuldade pra mim. E também tem a questão que pode ter algum bicho, né? Alguma coisa. Então, precisa comprar uma galocha, alguma coisa assim. Tá pensando em montar um negócio de jardinagem, cara? Tem tanta grama aí, a grama sempre vai crescer. Fazer um serviço, assim, com agendado. Tal dia, do mês, todo mês, por assinatura, né? A pessoa paga mensal. E eu sempre vou lá, nos dias acordados, e faço a grama da pessoa. E aí, depois eu posso contratar uns meninos pra fazer isso. E ficar só gerenciando. Olha aí, já estou tendo ideias de negócio, né? Ficar sem dinheiro, às vezes, vai... A força a gente a pensar um pouco mais, né? Inclusive, vou ver se eu adianto um pouco do trabalho também, da semana, né? Porque o bom, o feriado, é que eu não preciso ficar online. Não preciso participar de reuniões, coisas assim. Mas, na falta do que fazer, posso adiantar as coisinhas. Aí, durante a semana, eu tiro umas horinhas pra fazer um exercício, alguma coisa assim. Aliás, já estou fazendo exercício, né? Estou fazendo acompanhamento disso. Os dias de final de semana, de feriado, é o dia que eu consigo fazer mais exercício. Porque, óbvio, não tem nada pra fazer, mas é aquilo que eu falo. Mano, academias, no meu Brasil, sábado, domingo, feriado, deveria abrir horário normal aí. Se não, horário estendido até, viu? Claro que aí você tem que contratar mais personagens, coisas assim. Porque, mano, no final de semana, sempre dá tempo. Porque de semana, às vezes, tem o dia que marco uma reunião, tem uma tarefa a mais, alguma coisa assim. Não dá tempo de ir na academia. Só que no final de semana, não tem nada pra fazer, velho. Feriado, né? É aquilo, aquela uma horinha, né? Durante a semana, às vezes, é tão difícil encaixar na rotina. No final de semana, sempre sobra uma hora pra você ficar entediado, né? Aí, em vez de ficar entediado, vai lá e faz um exercício. Então, ó, baita oportunidade aí com as academias. Você pode até oferecer um plano diferenciado. Dá um plano final de semana e feriado estendido. Paga uma taxinha a mais lá. E aí, pode malhar. Então, ao longo do dia, obviamente, contrata mais pessoas pra fazer esse trabalho e tal, ó. Baita ideia de graça, hein? Amor, tem um balde aí? Oi! Tem um balde? Faz aí dois meses que não lava. A última vez que lavou, inclusive, amor, foi aquele dia lá que os homens vieram aí lavar. Lembra? Em casa? É. Foi 60 reais do Jeep e 100 reais da Marroca. 160, né? A gente engenheia o dinheiro, né? Na época tinha, né? Já sabe, quer dar? Agora gastou, não tem mais. Eu tenho 27 reais na bolsa. Sabe o que esse filho da puta falou pra mim? Não, faz ou pra mim que eu lavo o carro? É? Tem um carro, cara. O meu filho perguntou assim, quanto é pra lavar lá no posto? Eu falei, é 30 reais. Ela falou, ó, eu tenho 27. Falei, não, eu faço por 27, me dá aí. Só que ela não quis me dar, não. Não, não pode lançar, porque eu quis comprar um choque. E é uma coisa engraçada, né? Ó, tá chovendo aí lá. Que beleza. É bom lavar o carro na chuva. É, eu vou. Eu tô enrolando, mas eu vou hoje. Eu tô ficando com preguiça. Gente, quem não gosta de uma camiseta rasgada assim, né? Eu adoro, né? É bom, mano, mano. Eles tragam todas as camisetas. Dá a camiseta aí, mãe, pra eu poder lavar o carro. Tá bom, tá bom. Mentira, eu tenho pano de microfibra. Pano de microfibra. Então é um negócio engraçado, né? Quando a gente gasta dinheiro e tal, aí a pessoa fala, não, aquele tem dinheiro, olha lá, o carro, não sei o quê. Mas, mano, não tem mais. Ele gastou, tá ligado? Antes tinha. Aí comprou as coisas e ficou assim, né? Não é, mãe? Assim, a vida, às vezes a pessoa vê, ah, não sei o quê, não sei o quê. Deve ter dinheiro. Vou pedir dinheiro pra pessoa. Só que a pessoa não tem mais dinheiro, porque aí gastou. Bom, segundo algumas pessoas aí que entendem bem as coisas, falaram que é só você vender os carros que fica tudo certo. Os carros dão mais dívida do que pessoa endividada. Esses carros devem mais que o Cristiano. É verdade. Esse carro é todo carro do SPC aí. Gente, é só uma brincadeira. Carro do Serasa. É carro de firma. A gente dá risada com os comentários, vocês tentando ajudar a gente, tudo assim, né? Tem várias ideias boas lá. Tem várias ideias legais, mas eu falo assim, né? Se fosse tão simples, a gente já tinha resolvido, concorda? Ah, porque tem que ser um... Todo mundo que eu conheço tá com o nome sujo. Todo mundo, inclusive eu. Como eu tô com preguiça e ainda começou a chover lá, ó. É, então eu vou fazer a live aí, depois eu lavo. Minha mulher que ficou brava. Tá uma mulher de chuva pegar isso aqui e eu nem lavei. Vamos fazer a live ali, né? Eu ia fazer aqui, mas tá meio calor, né? Então, tô vendo esse quartinho aqui que tem o ar. Aí eu não incomodo minha mulher, né? Hoje eu tô montando aqui. E hoje eu tô com uma boa ideia pras lives. Espero que vocês gostem, né? A ideia é... Se você acompanhou a live, você já sabe. Mas a ideia é eu vou começar a live, fazer o tema que eu já faço, interagir no chat. E colocar as notícias da newsletter aí do Felipe Deschenques, né? E todo dia ele manda, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente improvisa. E aí eu vou fazer isso e vou tentar também pôr uma sessão nas lives pra divulgar as vagas do dia, assim. Entrar nas plataformas, as vagas do dia. O programador. E divulgar. Vamos ver, né? O formato de live aí. Aliás, colocar algum formato nessa live, né? Que é a maior bagunça. Espero que vocês gostem aí. Se você não viu essa live ainda, todo dia é meio-dia, né? Hoje é a live do dia 2. De fevereiro de 2024. Então corre lá pra ver essa live que vai começar daqui a pouco. Vou começar um pouquinho antes, né? Como eu tô de folga aí, é feriado. Pra fazer inveja pros trabalhadores que tão lá trabalhando. Trabalhador fica puto, velho. Tem que trabalhar. Aí a gente vai... Ah, tô feriado hoje. Que beleza. Legal aí a live de hoje, né? Existe programador sério com dois anos de experiência. Tivemos aí o pico aí de 130 pessoas ao vivo, né? Quase duas horas de live. E agradeço muito a galera aí que me mandou o superchat. 113 reais. Agradecer ao Gê, a todo o pessoal que mandou aí os superchats pra nós, né? Hoje a live foi muito boa. Agradecer principalmente o Dionísio Walling. Mandou cinquentão pra nós. Duca e Nuclear, o Gê, Danilo Oliveira, Vini, Vivi, o Mitter, Orniter, o Duca e Nuclear, Wagner Pereira, Danilo Oliveira, o Gê, o Rafael Eder, que conseguiu emprego. Parabéns, Rafael. Acompanhei lá sua saga no LinkedIn, né? O Gê também mandou dezão pra nós. Então, show de bola. 113 reais, né? A galera mandou pra comprar uma pizza, comprar umas paradinhas, né? Agora tô precisando mesmo, né? Então é isso, mano. Vamos almoçar ali. A minha mãe tranquilinha já fez o almoço, né, mano? Tá chovendo ainda. Chovendo cada vez mais forte. É, tá aqui meu almocinho de hoje, ó. Caldinha de feijão, arrozinho, bifinho. A mulher vai comer um macarrãozinho. Show de bola, mano. Vamos almoçar. Lá fora tá caindo o mundo, ó. Eu, se fosse trabalho presencial, ficava muito puto, velho. Trabalhava a semana inteira, dia de folga, ia chovendo, não dava pra fazer nada. Agora como é remoto, né, mano? Não, pra aproveitar. É, jet ski. Muito bom, aliás, tá até abrindo aquela gana aí. Tô ficando preocupado, hein? Ah, isso, vamos comer. Chuva não para, tem preguiça de lavar, não dá pra ir de bike na academia. Vamos de carro, né? Mas eu tô com preguiça, viu, amor? Preguiça, mas eu vou, velho. Tem de tempo livre, né, mano? É aquilo, a gente faz uma horinha de exercício e depois a gente fica curtindo a preguiça. Acho que a lavagem não vai rolar hoje, não. Preguiça tá grande, velho. Vamos lá, ó. Comer dois meses sem lavar, né, ó. Tá muito sujo o carro, fica só aqui parado, né? Sujo é mais ali atrás, por causa das obras e tal, mas... Nem tá tão sujo, né? Acho que o Jeep até... Tá mais sujo, brinquei, vê que pareça, ó. Olha a rodinha aqui. Mas... Não é... É, uma sujeira, né? Tá mais ou menos limpo ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.